tem carrinho aí Isso aqui é a loja pessoal Nossa loja aqui como tá Shopping Recife Tá parecendo Titanic Quando tava afundando Olha lá A água já tá aqui Quase na canela já Sei nem como é que vai ficar A situação hoje aqui pra abrir loja Olha só pessoal Só Jesus uma hora dessa Errando tudo A água errando tudo Deu cheio ali da César Tudo nadando Bora Zezinho Bora Rogério Uma hora dessa a gente tem que brincar Mas só Jesus pra ajudar a gente Aqui dentro dele Olha aí Garra pra um encheu de água Melquei desce do caminhão pra apanhar a manacinha Melque Que delicada senhor Meu pai Não meu pai Calma Meu pai Meu pai Meu Deus do céu Calma Calma Meu Deus Tô pra aqui Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus do céu